Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite e mostrando agora, né, como que você faz aí o estágio da tarefa lendária para você colocar luzes para comunicação alienígena no topo de montanhas, que no caso, são essas quatro montanhas de neve, né, que estou marcando aí no mapa, né, pra você fazer a missão. Olhem só, aqui no sul do mapa, embaixo aqui da cidade da cordilheira, bem do lado aqui, ó, dessa cabana de dança, tá ligado? Vai ter essa mini montanha e dá pra ver aqui, ó, esses quatro quadradinhos, né, essas luzes, no caso, é uma luz, né, pra você fazer a missão, então é só você visitar esse local, não muito longe daqui, ó, do outro lado aqui da cidade da cordilheira, nessa montanha um pouco mais alta, a gente pode ver aqui no topo dela também as luzes pra você estar visitando aqui esse local. Agora, vindo aqui um pouco mais pro lado direito, do lado da estação meteorológica, vocês podem encontrar, né, mais luzes pra você fazer a missão. A estação meteorológica tá aqui, né, todo mundo sabe, e aqui, ó, no canto esquerdo, bem aqui, ó, de frente pra toca do gato, vai ter, então, essas luzes. E o quarto local, né, pra você fazer a missão fica aqui, ó, do outro lado, mais próximo aqui de Via do Varejo, também, numa montanha de neve, ó, exatamente aqui vai ter, então, né, mais luzes pra você fazer esse estágio da tarefa lendária. Então é só você visitar esses locais, né, que já é o suficiente pra você completar a missão, ok? Então é isso, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja colocando o código VAGABITO, eu ia ficar muito grato mesmo, né, com o seu apoio aí também. Então é isso, manos, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí